Pessoas lindas que estão acompanhando a gente aqui, a todos que estão aqui também, nesse estúdio, muito feliz, vou me autodescrever. Sou uma mulher, morena, cabelos longos e lisos, e estou vestindo um vestido de oncinha. Bom, gente, tem agora a descrição da face, eu não sabia disso. Tenho lábios carnudos, um narizinho arrebitado, uma sobrancelha mais grossa. Eu estou aqui para falar de realmente um assunto que é um desafio, de pessoas que estão há muito mais tempo que eu nessa luta, nessa militância, para falar de leis, e que lutam por pessoas, por direitos, por pessoas, pela visibilidade de todas as pessoas. Então, hoje, o meu lugar de fala é de cidadã, de pessoa humana, de mulher, de mãe, de pessoa com e sem deficiência, de uma ativista que acredita muito que as leis podem mudar realidades, podem transformar conceitos, podem mudar paradigmas. Mas, antes de qualquer coisa, eu preciso agradecer e honrar a todas as pessoas com deficiência que começaram, desde a década de 1980, a sair nas ruas e se fazerem visíveis, porque quem não aparece, quem não ocupa espaços, não existe. Então, as pessoas com deficiência que lutaram na contramão da direção, do capacitismo, da invisibilidade e de pessoas falando por elas, são por essas pessoas que, hoje, a gente está aqui, continuando essa história. Então, a minha homenagem, eu nem vou falar nomes para não ser injusta, porque são muitas pessoas importantes, a minha homenagem, hoje, acima de tudo, é para essas pessoas. Então, vamos falar, num tempo recorde, segundo desafio que o Alex me dá para falar de leis, descomplicando as leis para as pessoas com deficiência. Tudo que a gente conhece, tudo que a gente toma ciência, tudo que a gente se informa, a gente descomplica. Então, eu começo dizendo por que incluir é tão importante, incluir é essencial. E o que eu preciso para incluir? Eu preciso primeiro me permitir conhecer e fazer disso uma convivência constante, natural, sem barreiras. Compreender, assim, as diferenças com essa convivência. Um aprendizado mútuo. Responsabilidade social. Preciso entender que todos nós somos corresponsáveis pela inclusão. E respeito e direito à diversidade. Saber que a diversidade tem que ser respeitada, mas, acima de tudo, ela é um direito. Conscientização. Conscientização o tempo todo, gente, onde a gente vai, nos lugares que a gente ocupa. Aplicação na vida diária, obviamente. Prestar mais atenção sobre o que está sendo feito e o que está sendo cumprido. E o compartilhamento, a troca. Isso é essencial. Todo mundo está aqui para aprender e para ensinar. Não existe ninguém no mundo que não tenha nada para ensinar. Então, eu já começo falando com o lema da nossa convenção, que eu acho que é o mais importante, que é o nada sobre nós sem nós. É o lema da Convenção da ONU e é o direito de vez e voz das pessoas com deficiência. O que quer dizer esse lema? Que, a partir da convenção, as pessoas com deficiência devem ser chamadas para conversar e decidir sobre a própria vida, sobre os próprios direitos, sobre as leis que vão falar sobre elas. Políticas públicas também têm que ter a participação. Todos os assuntos referentes a elas mesmas. Então, elas devem, então, ser tratadas como primeira pessoa, nunca mais como coadjuvantes na sua própria vida. E, assim, consideradas cidadãs, sujeitos de direitos e deveres, como todas as pessoas com autonomia e independência. Isso está no nosso artigo 4º da Convenção. Desculpa. E aí, a gente aqui... Claro que eu não vou falar lei por lei, que está aqui, mas eu não poderia deixar de citar algumas leis que foram criadas ao longo desses anos em prol dos direitos das pessoas com deficiência, porém, leis que garantiam direitos específicos para deficiências específicas, como as convenções do Braille, a norma técnica de acessibilidade arquitetônica, o conceito de integração, a lei de integração, que já permitia que as pessoas com deficiência fossem inseridas e não incluídas, ainda, a lei de cotas, que é muito importante, fez 29 anos esse ano, a lei orgânica de assistência social, que garante o BPC, que é uma lei de assistência, a lei de diretriz e bases da educação, que já previa o atendimento educacional especializado em uma sala de recursos, a promoção de acessibilidade, também o reconhecimento da Libras, no Brasil, a lei do direito ao cão-guia, que é pouco conhecida, e muitas pessoas com deficiência visual sofrem muitos constrangimentos em razão disso, e, finalmente, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, que garantia o protagonismo, o conceito novo de pessoa com deficiência, e dando vários outros conceitos que a gente vai ver ao longo dessa palestra. Por fim, também, a lei de política nacional de proteção da pessoa do espectro autista e a nossa lei brasileira de inclusão, muito importante também. Vamos falar, então, por que a gente precisa conhecer a lei brasileira de inclusão. Primeiro, eu queria dizer, antes de mais nada, que a nossa Constituição Federal, que eu acabei não citando aqui, é a nossa lei maior. E a Convenção da ONU, ela se tornou, ela foi incorporada à Constituição, ganhou status constitucional, de emenda constitucional, e, portanto, a nossa Convenção, ela também é equiparada à nossa lei maior. Ela não pode ser descumprida absolutamente e também não pode ser invalidada por nenhuma outra lei que esteja abaixo dela. Então, por que conhecer a lei brasileira de inclusão? Porque ela já regulamenta todas as leis existentes, assim como a Convenção traz, ela aglutina as leis que a gente viu ali, que eu elenquei para vocês, já traz todas elas juntas. E a LBI, vamos chamar a lei brasileira de inclusão de LBI, ela materializa todos esses direitos, ela materializa a Convenção e também ela vem garantir os direitos existenciais, que são fundamentais, e promover o protagonismo e a autonomia das pessoas com deficiência desde a infância. Muitas pessoas falaram aqui sobre autonomia, independência, a importância disso, dela ser feita desde a infância. Isso é fundamental. E a LBI vem garantir isso através da educação inclusiva de qualidade e restrita. cidadania plena, obviamente, acaba garantindo. Porém, ela vem também promover o acesso irrestrito das pessoas com deficiência de todos os direitos sociais, civis, públicos, enfim. Ela vem garantir a plenitude das pessoas com deficiência. Acima de tudo, também, ela vem prevenir os crimes, ela vem prevenir e punir pessoas que cometem crimes por discriminação em razão da deficiência. Embora ela não seja um código penal, ela traz os tipos penais. Então, a premissa da LBI é a exclusão zero e a educação inclusiva como direito inegociável para a preparação humana das futuras gerações. Acredito muito nas crianças para que a gente entenda um mundo totalmente inclusivo. acredito muito que a gente um dia vai ver um mundo inclusivo totalmente, integralmente. Ainda não chegamos nesse patamar, mas eu sei muito bem que as crianças são a cura para tudo que está errado ainda e para o que os adultos continuam fazendo que não dizem respeito à nossa convenção. Por isso, é tão importante a convivência, como eu falei lá no começo. o direito de convivência é dado tanto às pessoas com deficiência quanto às pessoas sem deficiência. Essas leis, portanto, elas garantem o direito de todos. Quando a gente fala em inclusão, a gente está falando do direito de todos e acaba beneficiando a todos. Quando você faz inclusão, você acaba beneficiando a todas as pessoas. Então, vamos olhar, vamos prestar atenção para o novo conceito de pessoa com deficiência que foi isso que mudou, que revolucionou completamente a questão da inclusão, trouxe a inclusão como modelo de lei no Brasil. Pessoas com deficiência incluem aquelas com impedimentos de longo prazo, de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, as quais, em interação com barreiras ambientais, podem ter impedido a sua participação plena e efetiva em igualdade de condições com as demais pessoas. o que esse conceito quer dizer, resumidamente? Ele está na Convenção da ONU e está na Lei Brasileira de Inclusão, que antes da deficiência existe uma pessoa humana. Então, ele coloca todas as pessoas, os seres humanos, na frente de qualquer outra condição. Segunda coisa, que a barreira agora, ela está no meio, ela não está mais na pessoa, ela não está mais no indivíduo, ela está no ambiente. a partir do momento que eu encontro barreiras, eu tenho um local com deficiência. E a deficiência se faz presente, obviamente, quando depara com barreiras, e é eliminada quando o ambiente se torna plenamente acessível. Eu peguei essas duas imagens para vocês entenderem exatamente o que é barreira ambiental e por quê? Por que a gente precisa prestar atenção nesses dois ambientes como uma forma de entender aonde está a deficiência? Eu quero saber aonde está a deficiência nessa primeira imagem. Não precisam me responder, que eu sei que vocês não podem falar comigo. E aqui, nessa segunda imagem, eu tenho... Então, eu vou descrever as duas imagens. eu tenho um cadeirante na ponta de uma rampa de acesso entre duas escadas. E tenho uma pessoa andante, que a gente chama de andante, que está de frente para uma escada e sobe num palco acima. Tem um cadeirante lá em cima já e tem uma porta de passagem. Eu quero que vocês entendam só o seguinte com essa imagem. A pessoa que tem cadeira de rodas, ela usa a cadeira de rodas para garantir o seu direito de ir e vir. A partir do momento que ela tem acesso, ela não tem impedimento. Nenhum impedimento. Então, ela vai poder garantir o seu direito de ir e vir. A partir do momento que esse ambiente não é adaptado, ele não pensa num desenho universal que contempla todas as pessoas, ele vai ter impedimentos e a pessoa com cadeira de rodas não está errada de estar ali. é o ambiente que precisa ser adaptado. Ficou claro isso, gente? Espero que sim. Mudança de conceitos. Então, a gente está falando aqui de mudança de paradigmas o tempo todo. Eu fiz esse esquema para mostrar para vocês a... como eu vou dizer? A passagem da era da integração social para a inclusão. Então, na integração, as pessoas com necessidades específicas, as pessoas estavam ali, apresentavam as necessidades específicas, e existia um processo de mudança do sujeito para adaptação aos espaços sociais. Então, o sujeito, ele estava inserido, até podia acessar uma escola, um cinema, enfim, um prédio, mas ela teria que se adaptar ao meio. O meio não faria nada para mudar essa situação. Então, aqui a gente se depara com impedimentos e barreiras. Por isso que a gente fala que, quando a gente está na era da integração, a gente ainda não tem inclusão, a gente não contempla todas as pessoas. Aqui, quando a gente fala de inclusão social e restrita, a gente pensa nas necessidades específicas das pessoas e a gente pensa num processo de mudança dos espaços sociais para atender todas as pessoas. Então, aqui a gente pensa em adaptações razoáveis e a gente pensa em acessibilidade universal. Esse é o modelo que hoje a lei prevê. E aqui tem um outro esquema só para mostrar como a gente vivia há um tempo atrás e o que ainda acontece se a gente não cuidar a exclusão total das pessoas com deficiência num modelo médico, num modelo... Desculpa, num modelo moral absolutamente excludente que invalidava o indivíduo com deficiência. A era da segregação também, que foi um pouquinho diferente, mas as pessoas com deficiência começaram a compartilhar os mesmos espaços, mas só as pessoas com deficiência, elas ainda não eram aceitas pelas pessoas ditas normais. A era da integração começou a inserção e a era da inclusão é todo mundo junto e misturado, como disse a Tati. Então, é isso que a gente precisa entender quando a gente lê a convenção, quando a gente sai nas ruas, quando a gente lê a LBI e quando a gente ocupa os espaços. deficiências previstas em lei, eu vou passar rapidamente, porque eu acho que isso já exauriu esse tema, mas eu queria falar da pluralidade. A pluralidade, é muito importante a gente entender que a deficiência não escolhe a pessoa e a gente não está livre disso, se tudo der certo, vamos ficar idosos e vamos ter deficiências. Então, por isso que já podemos começar a pensar no mundo para todos, com todas as adaptações necessárias para a gente pensar um desenho universal. E aí a gente já vai estar contemplando a todas as pessoas. Deficiência, gente, é diferente de ineficiência, isso também está falando a lei. Deficiência também é diferente de incapacidade, a gente não pode atribuir uma palavra a outra. Pessoas com deficiência, elas podem sim mostrar inúmeras capacidades se elas tiverem oportunidades como as demais pessoas, se elas não forem privadas de terem as mesmas oportunidades ao longo de toda a vida, desde a infância. E também não se pode mais dizer, pela lei brasileira de inclusão, que as pessoas com deficiência são absolutamente incapazes civilmente. Hoje, a presunção é de capacidade. A gente tem que provar que aquela pessoa é incapaz para dizer, ó, eu vou ter que fazer uma intervenção e ela não vai, ela vai ser privada dos direitos existenciais. Então, hoje, é totalmente inverso. A lei brasileira de inclusão, ela alterou o Código Civil, inclusive, nesse sentido, e hoje as pessoas com deficiência, elas são, sim, consideradas absolutamente capazes, desde que se prove o contrário, e que é bem difícil, porque a gente só está vendo gente protagonista mostrando sempre o quanto são capazes, o quanto podem ter uma vida plena como toda e qualquer pessoa. Bom, aqui a gente, eu também pincelei as questões da acessibilidade, também não vou ter tempo hábil para elencar cada uma delas, mas eu quero falar da acessibilidade atitudinal, que eu acho que é a rainha das acessibilidades, é a mãe de todas as acessibilidades. são comportamentos que a gente precisa mudar, é o nosso olhar, a nossa visão de mundo, com base na eliminação de barreiras, também, a relação humana, ética e empática, que eu acho que também é muito importante, a criação de um ambiente acessível, a preocupação em criar um ambiente acessível para todas as pessoas, e requer a construção constante desses comportamentos, que visam mesmo essa flexibilização de conceitos já pré-concebidos há muitos anos, para que a gente tenha uma percepção humana e solidária. Conceitos básicos, eu acredito que eu precisava falar do desenho universal, que ele é essencial, ele também é a base de tudo que a gente está falando aqui, se a gente tem acessibilidade universal, a gente não precisaria nem estar falando de leis, mas a lei vem trazer isso e a gente precisa conhecer. Então, o desenho universal, ele é a concepção de produtos, ambientes, programas, serviços, tudo que a gente utiliza de uso coletivo, individual, a serem utilizados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação. A gente está muito acostumado a ver adaptação para o cego, adaptação para o surdo, adaptação para o cadeirante. O desenho universal, ele pensa em todas as pessoas de uma vez, aí ele não distingue a deficiência para fazer adaptação. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica faz parte do desenho universal. Hoje a gente precisa saber uma coisa muito importante. Discriminação é considerado crime em razão da deficiência, por lei. Então, eu quis trazer esse conceito aqui para que a gente entenda que todos os direitos violados por ação ou omissão contra a pessoa com deficiência, por discriminação, é considerado crime e isso deve ser combatido, deve ser prevenido e deve ser punido. É importante que a gente saiba disso. A criação de barreiras, o preconceito velado, também é crime. Eu queria só falar uma coisa para vocês agora. Vocês, pessoas sem deficiência, vocês têm os direitos garantidos por lei. Vocês têm todos esses direitos aqui. Saúde, educação em todos os níveis e modalidades de ensino, transporte, trabalho, lazer, moradia, mobilidade, privacidade, sexualidade, reprodução, votar e ser votado, ocupar cargos públicos, todos esses direitos. Viu pessoas sem deficiência? E as pessoas com deficiência? Por que elas seriam diferentes? Por que a gente tem que pensar em fazer uma lei para dizer que as pessoas, os indivíduos, os seres humanos têm direitos, tanto quanto nós, porque têm uma deficiência, porque têm uma diferença? Eu acho que a gente ainda está caminhando na evolução desse paradigma, mas a gente ainda precisa falar sobre isso. Gente, a gente vê pessoas com deficiência sendo privadas de acessar a saúde, de ter uma educação inclusiva, de entrar no transporte com acessibilidade, de ter um trabalho formal, digno, de sua livre escolha e aceitação. Então, a gente precisa pensar nisso. As pessoas com deficiência também são privadas de transar, sabia, gente? Vocês sabiam que elas são privadas de escolher os seus pares, de sentir tesão pela vida? Elas são, ainda. Então, eu acho que a gente precisa parar para pensar, porque não existe complicação nessas leis. Elas são muito óbvias e a gente precisa conhecer e a gente precisa lutar por elas. Bom, isso aqui são outras formas de acessibilidade que eu achei importante a gente falar. A gente ainda vê lugares que não têm acessibilidade. Eu quero aqui parabenizar as duas intérpretes de Libras que estão dando um gás aqui, gente. Vocês não têm noção de como isso é cansativo, exaustivo. Elas estão o tempo inteiro no Congresso. Elas são duas lindas. É a Letícia e a Bruna. Eu quero, assim, parabenizar, porque isso aqui pouquíssimas pessoas sabem fazer. E é um diferencial. palmas para essas duas, palmas em Libras para essas duas. Vou aproveitar e fazer meu sinal, que é um C escorrendo aqui pelo cabelo, que foi dado pela minha professora de Libras, Thais Lorenzo, que também é surda. Aqui eu estou falando do braile também. O braile existe, ele precisa estar em rótulos, ele precisa estar presente para que as pessoas com deficiência visual tenham autonomia. e aqui o cadeirante que tem, eu estou só simbolizando, eu tenho o direito de acessar os lugares, a trabalhar, estou vendo que ele está engravatado aqui, então, era só para dar uma ilustrada. Tenho pouquíssimo tempo, preciso falar só que você tem órgãos a recorrer, se você tiver os seus direitos violados, que são o Ministério Público, a Defensoria, a Delegacia de Polícia, Conselhos Municipais, Estaduais e Nacionais e a OAB, através das comissões referentes aos direitos humanos e direitos das pessoas com deficiência. Então, eu digo que incluir é responsabilidade de todos e inclusão é um direito, não é uma escolha. Então, agora que você, pessoa, com e sem deficiência, entendeu, espero eu que tenha entendido, sobre a importância de se garantir as leis, que as leis para pessoas com deficiência sejam cumpridas e o quanto isso beneficiará a todas as pessoas, eu, Cristiane, tenho duas perguntas para você. Você percebeu que os direitos das pessoas com e sem deficiência, em sua grande maioria, são os mesmos? Pois é. E agora, de acordo com o que foi aprendido hoje, como você pretende transformar o mundo em um lugar inclusivo e acessível, começando pelos lugares que você ocupa? Essas são as minhas perguntas. Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos, não é uma pergunta que eu estou fazendo para vocês, tá bom, gente? Eu quero só pedir, vamos juntos, então, ampliar essa rede acessível e inclusiva? Contem comigo. Muito obrigada.